Olá, gente linda do YouTube! Hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos da loja Tudo para a Beleza. Gente, esta loja é maravilhosa. Os produtos são incríveis e a vendedora é super atenciosa. Os produtos chegam muito rápido. Assim que o produto é postado nos correios, você recebe um código de rastreio pra você saber em onde ele está. Para comprar com 5% de desconto, você acessa www.tudoparabeleza.com.br e coloca ao finalizar a compra o cupom INGREGICASTRO. INGREGICASTRO tudo junto. A loja tem sempre muitas promoções e a campanha que está ativa agora é Pague 2 e leve 3. Ou seja, você pagará por dois produtos e receberá três em sua casa. Para não perder nenhuma promoção, você deve curtir a página da loja que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O primeiro produto que eu vou mostrar, que eu amei, foi esse Aplique Tic Tac de orelha a orelha. Ele vem com 5 tic tacs, vocês podem ver, ó. Eles são bem reforçados, então não corre o risco de sair da sua cabeça quando você colocar. E vem também com essa redinha, que dá pra você fazer rabo de cavalo, caso você não queira ficar só com ele solto. O bom dos Apliques de Tic Tac da loja é que eles são de fibra japonesa, né? Ou seja, você pode lavar, pode secar, pode passar babyliss, chapinha, que ele não vai danificar como os outros que tem por aí, que são sintéticos. Que se você lavar ou fazer qualquer coisinha, ele danifica. Este não. É só você escolher uma cor que seja mais ou menos a cor do seu cabelo, que nem vai aparecer que você está de Aplique. Vai aparecer que o seu cabelo mesmo cresceu rapidinho. O Aplique é ideal pra quem tem pouco cabelo, né, pouco volume, ou quem tem cabelo curto e quer dar uma mudada no visual. Este aqui tem 60cm, mas lá na loja tem vários tamanhos, sabe? Aí você escolhe o que você quiser. Essa cor é o loiro pastel cinzentado, ondulado. Então ele já vem com essas ondinhas, tá? Mas lá tem a opção liso também, você escolhe. Tem muitas cores, vários tons de loiro, tem preto, tem com mechas, tem pra todos os gostos. Então acessa lá, tudoparabeleza.com.br. O segundo produto foi esse shampoo bomba. Teve uma época que estava uma febre de shampoo bomba na internet, todas as blogueiras postando, faz shampoo bomba de café, de uma série de coisas. Mas este é perfeito, porque ele já vem pronto, tem tudo aqui. Ele é composto por 10ml de monovinha, 20ml de bepantol, 20ml de arovitam, polivitaminas, vitamina B12, vitamina B6, B2, cafeína, cálcio. Tem 80ml de queratina para reestruturação de fios quebrados e 30ml de óleo de argã e amêndoas. E ele cresce de 2 a 4 dedos ao mês, ou seja, 6 centímetros. Mas claro que cada organismo reage de uma forma, né? Tem cabelos que crescem mais rápido, outros não. Eu não testei ainda, tá? Ele tá aqui, ó, cheinho. Assim que eu testar, eu já mostro o resultado pra vocês, tá bom? E eles me enviaram também lentes de contato. Essa lente é da Fresh Look, ó, é gelatinosa, não tem grau, colorida. Veio também esse suporte, uma graça, ó, tem até um coraçãozinho aqui pra guardar a lente. Eu vou colocar a lente pra vocês verem. A cor que eles me enviaram é azul. E essa lente tem proteção UV também, é muito bacana. Eu vou colocar pra vocês verem. Ela dura em média um ano. Então, diferente daquelas que você compra aí, que dura 3 meses, 6 meses, essa dura um ano. Então, se você ter cuidado, né, cuidar direitinho, limpar, higienizar, ela vai durar em média um ano. Eu vou colocar pra vocês verem e já volto. Pronto, gente, coloquei a lente pra vocês verem, olha. Ela é azul. É um tom de azul que não é muito artificial. É uma lente que fica mais natural mesmo. Vocês podem ver, ó. Viu só? Quem quer lá, um mudado no visual, pra quem gosta de lente de contato, é só acessar www.tudoparabeleza.com.br E não esqueça de colocar lá o cupom ao finalizar a compra, INGREDICAS, pra você ter aí 5% de desconto. Lá tem muita coisa. Tem aplique, tem lente, tem vários eletrônicos, escova para alisar o cabelo. Tem uma série de coisas. Tem cremes para tratamentos do cabelo também. Então, acessa lá e não perca tempo. Então é isso, meus amores. Se gostaram do vídeo, dê um curtir. Se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos. Eu posto vídeos novos toda semana. Curta a minha fanpage INGREDICASTROOFICIAL. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos produtinhos da Tudo Para Beleza. Um beijo grande.